Pessoal, hoje eu estou aqui na entrada do ponto turístico Pico Agudo, na nossa região aqui do norte do Paraná, uma região de colinas. Para mostrar para vocês uma chácara bem aqui na porta do Pico Agudo, 9 mil metros, tem duas casinhas de madeira simples, uma lanchonete, água, luz, internet disponível, que pega telefone celular daqui na cidade, 10 a 15 minutinhos de carro. Vale a pena o investimento. Para você que quer morar num lugar lindo e maravilhoso, ponto turístico, talvez até com um apelo comercial, essa é uma oportunidade. Ou uma bela vista panorâmica. Pessoal, o lugar é incrível. Nós estamos bem na entrada da porta do Pico Agudo, com esse lindo cartão postal. Aqui tem escada para subir até lá em cima, para ver toda a região. Lugar que tem aos finais de semana campeonato de paraglider, paraplente, visitas de turistas. Quer saber mais sobre essa oportunidade? Eu dei uma volta aqui, mostrei por cima. Vamos fazer umas imagens bonitas, mostrar tudo o que você precisa saber. Fique e acompanhe o vídeo completo. Eu sou o Sérgio Henrique, direto para Imobiliário Baiti. Pessoal, estou aqui de frente com a chácara no maior ponto turístico aqui da nossa região, que é o cartão postal chamado Pico Agudo. Essa chácara, ela fica aqui bem na entrada do Pico Agudo, pessoal. Ela fica bem na porteira do Pico Agudo. É uma chácara de 9 mil metros. A dona tem uma casinha de madeira aqui, muito humilde, muito simples, que a gente vai mostrar agora. E mais uma outra casinha lá, junto com uma lanchonete, bem na entrada do Pico Agudo, onde o pessoal estaciona os carros para subir no Pico Agudo. Hoje é um dia de semana, então, lógico, dia de semana é um movimento muito pouco, mas ao final de semana vai algumas pessoas que vêm aqui para subir no Pico Agudo. Tem alguns campeonatos de paraglider, parapente, que o pessoal faz aqui de cima, que é um dos pontos turísticos mais bonitos da região. Tem uma escada que sobe lá em cima de alvenaria, onde lá em cima você consegue ver toda a região. É um lugar lindo e maravilhoso. Depois eu vou colocar as imagens de drone para vocês verem, mas é um lugar sensacional. A estrada aqui, essa estrada aqui, ela passa na frente da chácara, então a chácara é esse pedaço aqui, ela vem nesse sentido para cá, e depois ela dá a volta ali encostada no café e vai para lá. Aqui é uma terra, é um saibro, é uma terra branca. Olha aqui como é que é a terra. Aqui é uma terra saibro, depois eu vou mostrar para vocês melhor durante a chácara. Algumas pessoas gostam da terra branca por dar menos lama, né? Você consegue, de repente, fazer algum trabalho topográfico, paisagístico, para aproveitar esse solo como o próprio terreiro da casa. Tem energia elétrica, tem um poço de água dentro, que é uma água para você, essencial para tomar banho, lavar louça, esse tipo de coisa assim, simples. Ela começou a fazer um poço artesiano aqui, só que aqui, por ser uma região muito alta, ela fez um poço artesiano aqui de 150 metros. Ele mostrou sinal de água, mas não achou água. O ideal é afundar um pouco mais. Então, para você que quer um poço artesiano, se você quiser um poço artesiano aqui para, de repente, fazer lavoura, irrigação de grama, fazer paisagismo e tal, ampliar, de repente, um lugar aqui também que tem viabilidade, para você fazer uma pousada, um camping, alguma coisa nesse sentido, um ponto estratégico, se você quiser fazer o poço artesiano, tem que investir um pouquinho mais para afundar um pouco mais. A cerca é uma cerca simples, com farpado e palanques tratado. Ficaria legal se você colocasse uma tela, talvez para fortalecer um pouco mais, segurar mais galinha, pintar os palanques, fica bonito. O dia está meio seco, então a vista está um pouquinho comprometida, mas a gente tem um alcance aqui, alguns pontos de 100 quilômetros de vista. Então, é uma vista espetacular. E aqui, o foco da vista é para cá, que eu vou mostrar durante o vídeo, mas a gente está no alto da montanha. Então, assim, dependendo do lugar que você fizer, por exemplo, se você fizer uma casa, um sobrado lá naquele lugar, de lado da lanchonete a gente consegue ver Ibaiti. A gente consegue ver a vista panorâmica para cá também. A gente vai entrar aqui agora para mostrar. Vocês viram que é uma chacra simples, ela comprou esse lote há um tempo atrás, fez uma casinha com baixo recurso, tanto a daqui quanto lá da lanchonete. Falta pintura, faltam alguns detalhes, alguns acabamentos. Nada que impede e inviabiliza de você fazer. Quando você for mudar, o ideal é você vir aqui e dar uma olhada antes, ver o que precisa ser feito, uma tinta. Eu acho que essa madeira, uma madeirinha está nova, tanto a daqui quanto a da lanchonete, compensa você dar uma luz, dar uma tinta, dar uma cor nela para evidenciar, dar mais alegria. Daí você escolhe a cor. Mas o importante é que tem água, tem luz. Daqui na cidade, pessoal, dá 10 quilômetros, em torno de 10 minutos de carro. Um pouquinho, 10, 12, quem vai um pouquinho mais lento, 15. Daqui no asfalto é 1 quilômetro. Então é mil e poucos metros. Então é viável, tá? Vamos entrar aqui na casa para a gente ver? Uma garagem simples, que hoje tem uma mesa, capacidade de colocar um carro pequeno. Varanda, lugarzinho de você colocar a sua cadeira de área para contemplar a vista. Aqui a gente já tem uma vista bem bonita, como eu falei, está um dia empoeirado, ventiloso hoje. Às vezes está com pouca chuva e acabou ficando meio comprometida a vista. Mas tem uma vista, assim, espetacular. De qualquer jeito, hoje mesmo ainda está bonita a vista. Agora a gente vai mostrar aqui dentro. Você vê que é um lugar, uma casa simples, mas conveniente. Forro, bem acabadinho. Piso, você vê que é um piso simples, humilde, mas é um pisinho que está bom. Não é casa para pessoas simples. Aquilo que eu falei, talvez uma tinta, uma luz nela, já dê mais uma vida. Espaço aqui, você vê que ela deixou espaço para pia, para fogão. Espaço para fogão a lenha, protegido ali de tijolo. Então, esse espaço aqui é o de cozinhar. Aqui seria copa e sala, né? Então, lugar que tem a mesa para comer, lugarzinho para assistir uma televisão. Você vê que o pessoal é simples, até o radinho, a televisãozinha, tudo humilde. Banheiro. Banheiro, você vê, ó. Aqui é um banheirinho simples, ó. Alguns acabamentinhos nas laterais têm que ser feitos. Mas o piso aqui, lugar de tomar banho, já está com revestimento. A louça, como é que é, humilde. Como se diz, é o essencial, né? E aqui é o quarto. Quarto com uma cama de casal, uma televisão, e um guarda-roupa. E o forro, ó. Como é que o forro é bem simples, ó. Forro de madeirite. As madeiras são todas novas, viu, pessoal? Que é casa. Essa casa aqui foi construída recentemente. Então, assim, está em condições boas, né? Lógico que madeira tem tempo de validade. Talvez uma pintura por fora vai ajudar até controlar a umidade de chuva, essas coisas que batem na madeira. Então, é interessante fazer isso aí. Vamos chegar agora para mostrar um pouco do lote. Olha como é que é a terra aqui, pessoal. Do lado aqui, ó, tem um espaço de tela cercado que dá para prender galinhas, talvez, cachorro, né? Tem uma palmeira aqui que dá um destaque também, um lugar que dá para você plantar mais árvores. Agora a gente vai mostrar lá a outra casa e a lanchonete. Depois eu vou dar uma volta aqui no lote para vocês verem o perímetro. Roçagem precisa ser feita. A dona não está a tempo. A dona trabalha muito, trabalha na cidade. E ela não está conseguindo gerir os dois negócios dela. Ela tem negócio na cidade e tem negócio aqui. Então, o plano dela é assim. Trabalhar de meio de semana na cidade e final de semana aqui. Só que está muito cansativo. Porque a pessoa que trabalha no empreendimento hoje ela tem que comprar, tem que vender, tem que preparar. Então, está muito corrido. Olha o relógio de luz aqui. Esse é o perímetro do lote. Ele vai até lá nos cafés, lá na frente. A gente vai ver aqui. Essa é uma região ótima para café, viu? Você vê que essa parte do meio do lote, pessoal, tem que fazer uma chanfradinha aqui no barranco. Chanfrada é aquela igualada no barranco. Talvez usar perímetros de grama. Comprar uma grama específica para esse tipo de terra. Aqui você vê, você começa a ver que ela muda a terra. Do saibro, ele passa para uma terra mais branca embaixo. Então, essa parte onde corre a água, você fazer um barranquinho aqui, plantar grama ou, de repente, mandioca, plantas, né? Que vão controlar. A topografia desse meio aqui é ótima. Levemente inclinado. Daqui para lá, ele faz uma barriguinha assim, ó. Só desse pedaço para cima. Que tem esse degrau aqui que foi feito. Foi feito um projeto topográfico. Que ainda não foi concluído, né? Essa chacradona comprou há pouco tempo e fez essas casas. Então, não teve como projetar tudo isso aí ainda. Aqui nessa parte aqui, pessoal, ela fez um espaço para fazer um barquinho, um lugar que a intenção dela era colocar mais um trapiche aqui para a pessoa sentar aqui e poder contemplar a vista panorâmica, esperar alguém, vir comer uma porção, alguma coisa aqui. Só que ela não terminou. Você vê que tem uma muretinha em volta aqui. Está sem terminar. Eu vou passar ali perto, pessoal, do cachorro. É um pitbull que ela tem. Ela falou que não morde, mas ele late, né? Não me conhece. Então, vocês não ligam muito da latida, não. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e não vai escapar. Ali, pessoal, embaixo ela fez a estrutura. Embaixo ela fez aqui, pessoal, um quartinho de bagunça e uma garagem pequena de alvenaria. E a estrutura toda de madeira para cima com madeiramento, né? Ela pediu assim para mim, falou, Sérgio, meu quartinho está muito bagunçado, que eu não estou tendo tempo. Ali dentro tem um quarto com um suíte e uma cozinha. Eu vou pedir para você não filmar lá dentro do meu quartinho. Vou filmar tudo em volta porque ela está com vergonha, porque ela trabalha demais e às vezes não dá conta de deixar tudo organizadinho. Mas eu falei, não tem problema. Mas a gente vai mostrar o máximo de perto lá para vocês verem. Então aqui, ó. É a segunda entrada da chácara. Deixa eu sair aqui para fora para vocês verem. Eu quero dar uma volta por fora para você ver. O perímetro dela é aqui, ó. Você vê que tem três porteiras. Tem essa outra porteira aqui também para passar com o carro aqui se quiser. Ele pega um pouquinho mais na frente aqui e vai em linha reta encostada no café. Já vou andar lá para vocês verem. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui a placa do pico agudo. Olha que bonita a placa do pico agudo. O pico agudo já pira. Você está na porta do pico agudo que é o ponto turístico. Se você fizer esse investimento dessa chácara e quiser trabalhar com turismo, faz um marketing, acerta a lanchonete, tenha comprometimento, trabalhe, abra as portas, convide o pessoal, faz um marketing na região, vai dar muita gente bacana aqui. E as pessoas que vêm buscar esse ponto turístico são pessoas do bem, pessoas boas. É um município com baixíssimos índices de violência e criminalidade. O clima é muito agradável. Aqui por ser um lugar alto, venta muito bem. Então para quem gosta de lugar fresco, é uma ótima oportunidade. Olha pessoal, aqui a gente consegue ver o município de Baiti. Como eu falei para vocês, aqui a gente já tem vista panorâmica para cá também. Olha o município de Baiti lá. Nós estamos dentro do município de Japira, que é a divisa com o Ibaiti. Durante um tempo até teve uma disputa para saber se esse pico era de Baiti ou de Japira. Então ele está bem da divisa aqui. Mas foi considerado de Japira. Então o Baiti está lá, a vista panorâmica bonita. Deixa eu vir aqui de lado. Você vê que ela fez dois banheiros. Ele e ela, né? Simples. Uma caixa aqui de mil litros. E aqui os palanquinhos do madeiramento. Tudo madeiramento meio rústico, né? Um espaço aqui de aproximadamente uns 50 metros quadrados aqui de varanda. Olha como é que são as amarrações, o telhado, ó. Então aqui é a porta que abre a lanchonete. Essa porta aqui ela faz assim, né? E aí virou a cozinha da lanchonete dentro da cozinha dela, da casinha dela, porque ela tem mais um quarto com suíte ali. Então você vê que é o lugar aqui de abrir e as pessoas sentarem aqui para poder contemplar o lugar. Móveis não estão inclusos. O que for de estrutura da chácara vai ficar. Mas os móveis não estão inclusos. Então a pessoa vai sentar aqui e contemplar esse panorama aqui, ó. Como eu falei. Uma vista assim de lugares aqui que a gente estima 100 quilômetros. Aqui ela deixou a porta de acesso. E mais uma janela para abrir também, com o balcão, ó. Então aqui seria o lugar das pessoas sentarem para comer um salgado, porção, tomar um refrigerante, uma cervejinha, o que for conveniente que você quiser oferecer. Mas na minha concepção, olhando esse projeto aqui, para quem quer viver disso aqui, empreender aqui, pessoal, tem muito espaço aqui, ó, para poder fazer chalés. Chalés com vistas panorâmicas incríveis, né? Tem espaço aqui para fazer vários chalés ou se você quiser fazer uma estrutura ambiental para ficar um ponto de referência mais bonito, né? Onde as pessoas podem vir, parar com o carro aqui, talvez o estacionamento aqui dentro. Apesar de ter espaço ali fora. E você ter um espaço aqui com paisagismo para você convidar as pessoas para vir comer aqui, não tem como errar, porque é no pé do Pico Agudo. Todo mundo que vem passear aqui na região que vai conhecer, vai vir aqui tomar um suco, uma água com você, comer uma porção, um cachorro quente, o que você oferecer. Vamos dar uma volta agora pela chácara? Então a divisa dela aqui com o café, ó. Você vê que não tem cerca. Por quê? Porque aqui é muito comum isso, de não ter cerca, sabe? Os índice de segurança baixo e o alto, né? Um lugar com baixos índices de criminalidade. Então, nas chacras aqui da nossa região é muito comum de não ter cerca. Aqui um vizinho que cuida desse café. É um café especial gourmet, que é o café arábico aqui da nossa região, que é um café maravilhoso. Então aqui você vai ter acesso a um café em primeira mão aí, de qualidade. Esse aqui, pessoal, é o poço. Perguntei para ela, falou, Sérgio, o poço está ótimo de água. Graças a Deus nunca deixou a gente na mão. Então, água para tomar banho, para lavar roupa, né? Irrigar uma pequena horta. Você vê que aqui, ó, é uma hortinha pequena que ela fez. Você vê que ela plantou aqui, ó. Eu estou em dúvida se esse aqui é o repolho ou é couve. Estou em dúvida, tá? Mas você vê que está bem verdinho, ó. Alface, mais couve. Couve para lá. Você vê que alface, ó. No tempo, gente, ó. Mesmo no tempo, você vê que a hortinha está boa. E você vê que aqui a terra começa a mudar já, ó. Aqui começa já a ficar uma terra vermelha. Então, eu estou achando que essa tira de saibro, ela é mais ali na cabeça da chácara. Porque aqui a terra já começa a ficar um laranjão mais escuro. Você vê que mesmo a horta no tempo, sem sombrite, sem nada, sem horta, sem estufa, ela está boa, né? Esse capim todo aqui, se você vir com um trator aqui e moer tudo isso aqui, esse capim todo aí vira um adubo. Olha como é que a terra aqui começa a misturar, ó. O vermelho com o saibro, ó. Então, não é todo o perímetro dela que é saibro. A gente vai lá no canto dela. Depois eu vou mostrar ali para vocês ali onde que está o poço artesiano. O poço artesiano, pessoal, aqui está 150 metros. Geralmente fica em média de 20, 25 mil. Esse dela aqui ficou quase 25, 150 metros. Ela falou, Sérgio, eu não tinha como mais continuar. Então, geralmente o poço artesiano pode virar essa incógnita. Aqui na nossa região, geralmente ele dá em torno de 100, 120, 150 metros. Mas tem lugar que passa um pouco. Mas só que daí... Olha o café do vizinho aqui, ó. Aqui nós estamos na divisa. O café está bonito. Olha que vista, pessoal. A gente consegue ver para lá. Todo esse panorama aqui, ó. Lugar lindo e maravilhoso. Não é longe do asfalto, mas também não é do lado. Então, ela vai nessa linha reta divisa com o café aqui, ó. Vou mostrar ali o lugar do poço artesiano para vocês. Olha. Uma hora de trator hoje aqui, pessoal, está em torno de 130, 140, 120, 150. Às vezes tem um trator passando aqui do lado numa terra. Você chama o rapaz, ele faz um preço mais camarada, preço de momento, né? Mas em torno de 100, 150 reais aí a hora de trator. Aqui eu acredito que vai aí umas duas, três horinhas de trator para você passar em tudo. gradear. Aí você gradeia esse capim todo aqui e faz ele virar duplo, né? Olha o capim como é que está alto. Se você for mexer com um gadinho de leite, aqui caberia umas duas, três vaquinhas. Mas você pode plantar o seu capim para você ter a subsistência dos animais, né? Aqui ela faz essa curva aqui e acompanha o café. Então a gente passou um pouquinho para dentro dela, mas assim, ó. Ela faz essa curva aqui e divisa com esse café. Eu já vou mostrar um pouquinho do café para vocês, mas deixa eu mostrar aqui o lugar do Poço Artesiano. Ó, pessoal. Esse aqui é o ponto do Poço Artesiano. 150 metros, mostrou o sinal de água, mas não deu uma quantia. Deu uma quantia muito pouca de água que não compensa. Então tem que afundar mais ele. Eu investiria, tá? Eu investiria mais aí um pouco para arriscar. Porque na verdade, se der mais, que seja 10, 15, 20 mil para você terminar, pensa bem, você vai ter água para sempre. em abundância livre, né, para você usar. Olha o cafezinho dele. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho desse café da nossa região aqui. Ele é um café gourmet arábico, então assim, ele não é aquele café que dá aquele carregadão, mas ele é um café de extremo sabor. Ó. Esse aqui, pelo jeito, é o catuê vermelho, tem catuê vermelho, tem catuê amarelo aqui, ó. Então você vai ter oportunidade de comprar café aqui direto dos vizinhos. Com preço de oportunidade. Olha aqui como é que está os pés de café, ó. O que eu até aconselho? Se você gostar de café e quiser plantar uns pezinhos de café, você planta um lotinho de café aqui, sei lá, uns 100 pés de café para você ter a toda despesa do ano e o próprio cara que cuida aqui do lado, para ele cuidar de 15 mil pés de café e 15 mil e 100, não muda muito. Se você não conseguir cuidar do café, você empreita aqui para a pessoa cuidar só para você ter. O café é para a despesa. Então ela continua aqui. A divisa é o café. O tamanho dessa chácara aqui, para quem não tem noção de tamanho, para o seu 9 mil metros, é em torno de dois quarteirões. O quarteirão hoje está em torno de quase 5 mil metros. Um quarteirão médio aí, então um quarteirão e meio a dois. Eu acho que aqui compensa bem a pessoa fazer um projeto de grama paisagístico, porque grama você pode soltar umas galinhas, você pode soltar uns carneirinhos, talvez um cavalinho, e aí você os animais, para você se distrair um pouco. Se quiser mexer com uma vaquinha, também dá. Aí você coloca um capim nutritivo, para reduzir um pouco da despesa da tua ração. mostrar um pouquinho diferente agora desse, vamos subir aqui pela estrada para vocês verem, e a gente vai conversando. Aqui já pega telefone celular, tá pessoal, uma região bem alta. Daqui para Ibaiti, eu levo 10 minutos, mas se a pessoa for lentinho, 15. Daqui para Japira, um pouquinho mais, porque Japira tem que andar um pouquinho mais, mas é pouquinho de 2, 3, 3 minutos de diferença. Aqui em frente, você pode vir com palmeiras imperiais, plantar aqui na frente, cerca viva, apesar que eu acho que tinha que manter a vista, mas vai do gosto de cada um. Vou colocar umas imagens aéreas agora, se você quiser acompanhar por cima, fazer uns vídeos bonitos. Vai ficando aí, pessoal. Tchau. 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 Tchau.